O que é que tu me põe hoje é um dia diferente Feel good good vida e se importar com toda a gente Vou esquecer os problemas do presente e do passado Vou viver sem dilemas, hoje está tudo ultrapassado Tudo mal que já vivi, hoje fica por aqui Se não curtes de mim, estou-me a cagar para ti Põe tudo o que veio por mal, a mim não me interessa Eu estou diferente do habitual, o resto é conversa O resto é conversa, pois eu estou motivado Sem preocupações, nada estou preocupado Decentivado, estou com uma linda do meu lado Seja conhecida ou amiga, dentro dela tenho lugar guardado Eu sei que sim, ela é querida, não me castiga Se hesitar, dá o toque na melhor amiga Deitados no colchão e sozinha, não briga Acontece que ficam por baixo e eu fico por cima The liquor got me feeling good These hoes got me feeling good too I'm just trying to get right tonight But we gon' do whatever we wanna do So feel your cup to the top Take that shot, bring that honey right home with you You better get like me Just follow my lead and you can be feeling good Tu quis me ver mal, mas hoje não verás Como diria, sinto-me bem, dumas rimas atrás E eu já te disse, coisas não achas chatice Não me presentes easy Exburpado, não entendes o meu compromisso Oh bicho, hoje vou curtir o dia todo, o dia inteiro Vou esquecer o fake show pessoal E terceiro na rua, só vou girar com o pessoal Verdadeiro, hoje tu és o pardale que vai ficar no polaco Então tu, acredita que vais ficar em casa Porque Rossi quer rua, hoje eu não quero casa E se não há espaço para os dois, então podes dar o barra Pois eu sinto a boa vibe e o tempo não passa Hoje eu não vou abaixo, eu aviso Na boca só encaixe, um sorriso Estou relaxado, acompanhado até sozinho 5-6-3-2-1-2-3-2-2-2-0-0-8-2-2-0-8-3-2-2-0-2-0 Transcrição e Legendas por Query